Hoje a gente fala do legislativo vereador, ele está na ponta da linha, está no dia a dia. Então estar no dia a dia requer, ou na verdade estar na ponta da linha é um desafio maior, você está em contato direto com a população, no caso recebendo todas as demandas, entendendo a realidade na íntegra, as necessidades, mas isso para mim não é o maior desafio. O que foi o maior desafio nessa troca foi entender que eu não tinha mais poder de execução. É aquela questão, eu dependo agora da idilidade, eu dependo agora da mesa, eu dependo agora do prefeito, no momento oportuno, poder atender ou não, porque tem momento que ele não vai poder me atender. Não são todas as demandas que eu levo até ele que ele vai conseguir atender. E não é porque ele não quer, são nove vereadores levando demanda também, e sem contar a população no dia a dia sendo atendida em todas as secretarias. Em todas as secretarias. Então eu sei disso na prática, mas no início eu demorei um pouco a entender isso. Acho que o maior desafio para mim foi entender, ou seja, agora eu não sou executor, sou legislador, estou aqui para legislar, fiscalizar, fiscalizar e representar a população. Eu acho que muita gente que está ali não sabe nem que está ali para isso. Isso. Porque eu acompanho algumas reuniões da câmera, pela câmera, falar certo, pelo Facebook. Tem transmissão. Sim, sim, tem no Facebook, na rádio. Eu vejo que tem muitos ali que não sabem nem que faz um cargo de vereador da nossa cidade. Infelizmente. E você ainda veio do cargo executivo, que é onde você recebeu um papel via as finanças, o que podia ser feito para atender aquela demanda. E aí, em conjunto com a equipe. Com a equipe. Agora não, agora você está precisando disso. Eu vou ter que levar isso à câmera para ser votado. Fazer uma indicação, fazer um requerimento. E eu tenho que convencer aos meus colegas de pleito que aquilo é importante. E isso eu acho que passa a ser um ponto que eu imagino que foi difícil para você, porque você passou a, em algum momento, ter que ser persuasivo, de alguma forma, para tentar conseguir passar aquilo que você queria passar. É assim, é um desafio, com certeza. E a população veio em peso depois da eleição? Eu acho que, assim, não só para mim, mas até para as pessoas que tinham mais acessibilidade, vamos dizer assim, tinham contato direto. Tem até hoje, a gente continua com esse contato. Mas eu acho que para algumas pessoas também foi difícil de entender isso. que estavam acostumadas a me ver ali no dia a dia, de repente, como encarregado, como subsecretário, dando alguma ordem direta. E agora não podendo dar essa ordem direta mais. Eu acho que para algumas pessoas também, nesse início, foi difícil de entender isso. Eu hoje faço esse prospecto, eu faço essa análise e entendo que existiu essa dificuldade no início ali. para algumas pessoas, algumas pessoas entenderem. Agora ele não tem mais poder de execução, que ele trabalhava dentro do executivo. Entendi. Eu vi, eu recebi visitas de muitos vereadores na época da eleição, que prometem fundos imundos. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E quando chega lá, a pessoa vê que ela sozinha mesmo, ela não faz muita coisa. Ela precisa angariar uma ideia, apresentar aquela ideia, e aquela ideia vai chegar para o executivo, e o executivo que vai tomar a decisão de executar. Então, eu vejo, é até uma dica, quem sou eu para dar dica para candidatos e vereadores. Mas, tipo, o seu trabalho não é prometer nada, eu vejo isso. Não é prometer nada para ninguém. Mas, assim, qual a sua demanda? O poste de luz aqui da rua, ok, eu prometo que levarei a sua demanda. Sim, sim. Não prometo colocar o poste, eu prometo que levarei a sua demanda. A forma de expressão, né? A forma de expressão, muda tudo. Faz toda a diferença. Muda tudo. E eu cansei de falar na cara de candidato a vereador, eu falei assim, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, você não pode prometer uma coisa que você não pode cumprir. É complicado. Aí, tipo, acaba ficando mal visto, né? Ah, esse cara aí, não sei o que e tal. Mas, é a verdade. Com certeza. É verdade. Agora você está lá, você sabe. Não, na pele, agora eu sinto na pele. Você se sente na pele. Eu tenho certeza que no próximo, vereador não tem negócio de reeleição, não, né? Todo ano, todo pleito, você pode participar. O cargo legislativo no Brasil, legislativo dentro do vereador, deputado, senadores, ele não tem limitação, não. De reeleição, né? Não, não. Isso aí depende do povo, né? É, não, com certeza. E aí, sim, para o próximo pleito, a população já vai estar mais ligada nessas coisas. Eu acredito que ainda falta muito, muito, muito o Brasil engatilhar na política. Aí que eu ia falar, não é o Nostra Vuduto, é o Brasil. Brasil, Brasil. Brasil, 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 Brasil. Brasil não está fazendo mais nada. Cara, isso é absurdo, mano. E, na verdade, a prioridade é o quê? O coletivo, é o que você falou. Se eu conseguir, através da indicação, que o prefeito se movesse, né, a ponto de colocar a eliminação pública, você falou da eliminação pública numa rua, ou seja, se tem 10 casos ali, são 10 famílias que foram favorecidas, né? Sim. Ou seja, calçamento, ele de outras situações Levei a demanda, reivindiquei E o prefeito no momento oportuno Conseguiu realizar a demanda Porque quem executa é ele também Que fique bem claro Ou seja, a gente tem que deixar claro O vereador não executa Muita gente não sabe disso Muita gente não sabe disso Eles vão te cobrar e vão continuar te cobrando E vai continuar a ter Candidatos a vereador Eu vou fazer isso e vou te dar Uma cesta básica Isso vai continuar tendo Até o momento que a população chegar e falar Puta que pariu, realmente não é assim que funciona Isso, isso E aí a política ser feita de verdade Eu vi Nas lives lá Eu vejo isso muito que você falou Da pessoa que pensa Aquela pessoa egoísta, que pensa nela Na resolução do problema dela Eu cansei de ver A reunião extraordinária Na live no Facebook E os comentários da live A ordinária É ordinária Extraordinária a gente faz, mas é menos Só quando existe uma pauta específica Isso Cansei de ver pessoas Lotando chat Solicitando coisas particulares Assim de Ah, na minha casa o muro rachou Cadê a prefeitura aqui? Cara, o muro é seu Pai Então Esse egoísmo Digamos esse egoísmo Esse pensamento Na unidade Não casa com a casa Com a Câmara dos Deputados Que lá vocês estão representando Toda a população Sim, com certeza Os seus Quantos votos? 346 346 votos São pessoas que te escolheram Para representar elas Lá Mas acaba que você representa Os 15 mil e tantos habitantes De Assurdo Com certeza Inclusive Teve uma pessoa No início Bem no iniciozinho ali Nos primeiros meses Quando veio me procurar Para trazer alguma Demanda Veio falando comigo Olha, eu não votei em você Aí eu falei Calma, para Para Eu agora já fui eleito Foi 346 Que me elegeram Mas eu sou vereador De toda a população Esquece esse negócio De votou, não votou Agora não existe, não Eu sou vereador De toda a população Sabe, acabei E cortei ali Primeiro instante Porque tem gente Que ainda fica com essa Com esses pensamentos Que na verdade não existe Você foi eleito Você foi eleito Para a cidade Para o município Para a população Toda a população Tem vereador lá Na câmara lá Que até hoje Deixa de falar alguma coisa Ou deixa de votar Em alguma coisa Com medo de perder voto É, muito sim Tem 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 E isso é um absurdo Com certeza Ele mudar a opinião Por conta disso É, com certeza Está errado O voto em si Ele é expresso Até o último momento Ou seja, o vereador Ele tem Essa legitimidade De expressar o voto dele Até o momento da votação Sim É É pessoal O vereador Querer expressar o voto Antes ou não Isso aí é independente dele Mas ele não tem Essa obrigatoriedade Obrigatoriedade Ou seja Até no momento X Da reunião Que seja ordinária Está votando um projeto Ele 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 tem autonomia De mudar o voto dele ou não É coisa pessoal Mas eu acho que o voto em si Ele tem que ser embasado Com responsabilidade Eu acho que primeiro Na legislação Vigente Quando eu falo legislação Não é só municipal A gente tem Nossa lei orgânica Nós temos Nosso regimento interno Até atualizamos ele Na nossa gestão agora Terminamos essa atualização Deu muito trabalho Mas graças a Deus Todos os vereadores Em comum acordo Trabalharam muito Com equipe técnica Também sabe Desde Se não falha a memória Para mim não errar Que em 1990 Que não mudava Que não mudava Então eu sei Olha quanto tempo E nós conseguimos Nessa gestão Nós né Ou os vereadores Conseguimos Dar uma atualizada Porque Ou seja Por não estar atualizada Existiam algumas emendas Mas muita coisa passava Porque a legislação Estadual e federal Elas mudam constantemente Os projetos Tramitam lá Assim Em uma velocidade Muito grande São muitos projetos Na verdade São mais de 500 deputados Colocando projetos Lá Na câmara Então ou seja Houve essa necessidade E voltando lá Na questão do voto O voto em si Tem que ser expressado Embasado na legislação A gente tem também Um conselho jurídico A gente tem uma responsável jurídica Que nos dá toda essa orientação Para estabelecer essa votação Mas que não muda o voto A opinião própria De forma alguma Independente Um exemplo Vou dar um simples exemplo Se eu quiser votar Num projeto inconstitucional Eu Se eu quiser Eu tenho A legislação não me impede De fazer isso Só que lá na frente Digamos que seja aprovado Um projeto inconstitucional Isso acontece A gente Tem muita relação externa Com outras cidades Outras câmaras Pode acontecer Se for votado Ou seja Judicialmente Aquele projeto Se é anulado Só que depois da votação Ele pode ser aprovado Depois da votação Aí a tramitação Ou seja Acontece caso Que o prefeito Denuncia Ou seja Que o prefeito Viu Que era ilegal De repente um projeto Que saiu do executivo Perdão Um projeto Que saiu do legislativo O próprio prefeito Não quer sancionar ele Porque ele é inconstitucional Ou vice-versa Digamos que venha do executivo Ele é inconstitucional Os próprios vereadores Fazem essa denúncia E aí Judicialmente falando Existe essa retratação São casos e casos Casos que acontecem Pelo Brasil afora